Olha, como todas as semanas nós entregamos aqui um office kit da Crimet, nosso parceiro, que vai para mais de 30 países, a gente escolheu aqui o nosso entrevistado da semana que vem. Esse moço aqui, o Diniz, ele é o diretor da Fredíssimo, uma das franquias de maior sucesso na área de sorvetes. Nós vamos falar muito dele na semana que vem, mas eu fiz questão de antecipar, porque sorvetes tem que comer antes que derreta, eu te entregar aqui um kit da Crimet para que você possa se organizar melhor lá, tá bom? É bom, na minha parte, eu quero agradecer, muito bom, bom para a gente usar dentro do escritório, né? Porque a gente é meio desorganizado, pelo menos vai organizar bem, né, nosso escritório. Mais de 35 franquias, a gente vai saber mais dele na semana que vem. É isso mesmo, tá bom? É ok. Até lá! E o ninho sonhava de amar desse jeito Ah, é um show muito gostoso, é um reencontro com o público paulista, né? A gente faz uma retrospectiva de carreira. Eu estou quase com 40 anos de carreira, então... Tem uma ligação muito forte com o centro de São Paulo, porque aqui foi gerado o primeiro material, assim, como compositor, eu vivia nesse centro aqui, salada paulista. A gente viveu numa época muito sonhadora, na década de 70, né? Então, eu tenho muitas histórias para contar das músicas e esse vínculo com o centro de São Paulo, né? Mas tem músicas não só as famosas, tem músicas de todas as décadas, assim, tem músicas do novo disco também, que é o Condição Humana. Eu inseri algumas para não ficar pesado, assim, que o público tem muita coisa a lembrar, muita coisa para compartilhar desses anos todos, né? Olha, pois muito bem, nós estamos aqui na gravação... ...de um comercial que estamos fazendo desta belezinha aqui, que é o VO2. Esse carrinho magnífico, um carro elétrico silencioso e que tem uma aplicabilidade enorme, infinita. Mas melhor do que eu ficar falando aqui, como sempre, eu vou pedir para o nosso querido Bernardo, que conhece tudo, que é o diretor da VO2. Bernardo, que beleza que é esse carro, hein? Obrigado, é. Realmente é uma tendência mundial utilizar veículo elétrico no mundo. Principalmente veículo compacto para várias utilizações industriais, comerciais, e para segurança, né? Para limpeza. E estamos muito satisfeitos com os resultados aqui no Brasil. Nós viemos gravar, nós vamos botar um comercial deles, nós estamos fazendo esse comercial e vocês estão vendo essas imagens do making of aqui. Eu fiquei impressionado, Bernardo, com a eficiência desse carro. Ele é muito rápido, né? Ele é muito seguro e tem um design maravilhoso, né? É, exatamente. As vantagens desse veículo é ser compacto. Ele entra em qualquer ambiente fechado ou aberto, por ele ter 1,20m de largura. Então, ele facilita muito a operação, o transporte pessoal e de materiais dentro de qualquer ambiente. E também, como você bem me lembrou, gostaria de agradecer ao pessoal da BMC aí, que gentilmente abriu as portas para a gente fazer tudo... Da print laser, que abriram as portas aí para a gente fazer todas as gravações e expor o nosso produto em aplicação real. Ó, relembrando, não emite nenhum poluente, é silencioso, você pode usar em hospitais, supermercados, feiras, que é o nosso negócio, convenções, eventos, tanto em igual como fora do ambiente externo, cemitérios, tudo que você possa imaginar. É muito mais do que um carrinho de golfe, dá para entender? Então, essa é a intenção e aplicação e parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço aí, o Feira Negócios, o Cacá, o parceirão, o Alexandre e toda a equipe aí. Muito obrigado. E a gente continua. Olha, eu não tinha a noção do tamanho e da complexidade tecnológica envolvida na fabricação de espumas. Nós viemos aqui, o Eduardo nos recepcionou, juntamente com o Domingos, na Sanco, o que é considerado uma das mais modernas indústrias, uma das mais modernas fábricas de espuma da América Latina, com a complexidade incrível. Estava vendo aqui, é muito legal. A espuma entra numa máquina enorme, né? Depois ela vem para cá e entra num processo. Me explica um pouquinho desse processo. Depois da fabricação das espumas, ela vem para o setor de corte, onde esse bloco de 60 metros de comprimento é laminado numa máquina, como vocês estão vendo aqui atrás, chamada Looper. A partir de 2 milímetros de espessura, nós podemos cortar nessa máquina e fornecer bobinas para os nossos clientes. É muito legal, né? É muito interessante o processo. É lúdico, né? Com esse volume. Eu não podia imaginar esse corredor que vocês estão vendo. Tem 60 metros com um lingote único de espuma. Que coisa impressionante. Isso. Realmente, isso é uma tecnologia que poucas empresas no mundo possuem para se produzir blocos desse tamanho. Dessa magnitude. E com múltiplas espessuras. Sim. A espessura eu posso cortar em qualquer espessura que for solicitada pelo meu cliente e nas mais diversas características possíveis. Só para ilustrar, a Sanko hoje possui mais de 400 tipos diferentes de espuma. Isso é só o começo. A gente continua. Até já. Olha, muito melhor do que a gente dar opinião, eu acho que é muito importante que a gente obtenha uma informação de quem organiza esse evento, né? A Cláudia Riso, que além de ser bonita, faz um evento muito legal. Parabéns pelo teu trabalho. E eu queria que você contasse um pouco o que representa a Sumire. Bom, a Sumire é a maior rede de perfumarias do Brasil. É uma rede diferenciada das demais porque nós somos uma família, né? Somos no total 40 proprietários de um grupo de mais de 70 lojas, porém todos somos parentes. Então eu acho que esse é um grande diferencial porque além de ser um negócio, todo mundo faz com muito coração, com muito amor, né? E esse evento é o nosso evento mais importante. O Beleza do Bem é a ação social que a gente realiza em conjunto do grupo todo, né? Toda a renda, toda a bilheteria do evento, ela é doada para várias instituições, incluindo o Graak. Se você me permite, eu vou pegar o depoimento de alguns dos teus expositores para saber o que eles acham do teu evento. Pode ser? Claro! Vamos ver, vamos ouvir. Olha, estar aqui no evento da Sumire, representando a Vult, é fantástico. A Sumire é uma empresa, é um grupo, né? Que trabalha muito forte no setor e traz essa causa beneficente. A gente reúne todos os expositores aí de cosméticos e a classe aí de profissionais da área. Então para a Vult é importantíssimo estar aqui. A gente está muito feliz de poder estar colaborando aqui junto com o Sumire Fest Show. Vamos conhecer mais da cidade de São Paulo com o Wilson Poit, da São Paulo Turismo. Wilson, como que está indo o setor de feiras e o mundo dos negócios aqui na capital paulista? O ambiente de negócios em São Paulo está melhorando. A SP Turis, cuidando de turismo, de feiras e de eventos, percebe o quanto esse mercado cresce a cada ano a taxas superiores do que os outros negócios. De uma maneira geral, nós também temos uma aposta desse governo numa junção em que eu tenho a possibilidade de dirigir duas empresas, a SP Turis e a SP Negócios, focando em facilitar a vida do empreendedor, facilitar a vida de você que quer empreender em São Paulo. Uma cidade de 11 milhões de habitantes, uma cidade de competitividade global. Pouca gente sabe que é a primeira no ranking das melhores cidades para se investir na América Latina e nós estamos trabalhando muito para facilitar a vida de você, investidor em eventos, em turismo, mas também o investidor dos pequenos negócios, do pequeno empreendedor, com leis e incentivos fiscais, por exemplo, para a Zona Leste. E estamos reduzindo a burocracia e o tempo da abertura de um negócio em São Paulo. São Paulo é o melhor lugar para se ganhar dinheiro. É aqui que as coisas acontecem. Venha fazer sucesso com turismo e com negócios em São Paulo. Olha, o programa de hoje fica por aqui, mas não se preocupe, lá no nosso site tem muito mais. Você pode conferir as notícias do setor, a agenda de eventos e também pode curtir a nossa página no Facebook, nos seguir pelo Twitter. E, olha, acessa lá o nosso canal no YouTube para assistir a este e outros programas muito especiais com matérias exclusivas nas feiras mais importantes que acontecem no Brasil e no mundo. Uma boa semana para você e até o próximo programa oficial das feiras. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina. E no Brasil, há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sancomfort Colchões, a primeira empresa do setor certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação. Se resume uma só frase. Sancomfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanko Espumas. Líder em qualidade. Como é a gestão documental da sua empresa? Como são gerenciados os documentos essenciais do seu negócio? A Petrezimate oferece ao mercado o melhor em gestão documental. Com a mais alta tecnologia de digitalização, data centers próprios e 16 mil metros quadrados de galpões, estamos prontos em nossas filiais de São Paulo, Itupéve e Rio de Janeiro para gerenciar e armazenar seus arquivos físicos e digitais. Acesse nosso site e conheça mais. Petrezimate. Tecnologia em gestão documental. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte. O mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos. Feiras e negócios. Um oferecimento. Acrimete. A criatividade a serviço da organização. Sun Comfort Colchões. Seu corpo merece. Expo Center Norte. O mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. E Petrezimate. Tecnologia em gestão documental.